Dois filmes, dois filmes de suspense e de mistério na Star. A gente tá falando bastante da Star esse mês, fevereiro e março de 2022. A gente falou de Pan e Tommy, Sebastian Steng, que tá em Pan e Tommy. O Fresh, vou continuar a falar do Fresh pra vocês não, porque a Star não colocou dublado. A gente vai falar pra vocês do Sem Saída, filme de suspense e mistério da menina em recuperação. Beleza, numa estação de inverno, uma outra menina sequestrada ali. Os dois filmes, Sem Saída e No Exit, são da Fox. Que não existe mais Fox, acabou a Fox, Ratinho da Disney, Mickey Mouse, Não Gosta da Raposa, acabou com o nome da Fox. Aqui no Sem Saída, que é o review que eu tô fazendo pra vocês, é da Twente Centro Studios. Tem o mesmo rufar de tambores, aquele rufar de tambores bem legal da Missy da Fox. E o No Exit, que eu não tô muito afim de falar pra vocês, que a Star não colocou dublado. Ah, deveria, tem que colocar dublado. E o de seu Sebastian Steng, seu Tommy Lee, tem o mesmo rufar de tambores, o mesmo rufar de tambores. É a Searchlight Pictures. A Disney, não satisfeita em acabar com a Fox, conseguiu dividir o estúdio em duas produtoras diferentes. Fala aí, fãzinho, fala aí, fãzinho. A gente fala bastante da Star, a gente tá falando bastante da Star S&M. Tem dois vídeos de Pan e Tommy que vai entrar aqui no canal. A gente curte bastante ver NBA, basquete universitário. A gente vai fazer umas lives aqui pra você que gosta de basquete. Curte ver basquete, curte Space Jam e NBA. A gente vai fazer umas lives aqui de NBA, basquete universitário. Você se inscreve aqui no canal, tá? Se inscreve. Compartilha esse vídeo, que a gente já fala de sem saída pra vocês. Compartilha esse vídeo de suspense e mistério com seus amigos. E aperta o sininho. Aperta o sininho pra quando saber tem novidade de filmes, séries e basquete aqui no canal. Sem saída. É um filme que conta a história da menina Darby, ela tá em recuperação. Tá lá no AA, parece até a Ru do Euphoria. Só que ela recebe um telefonema. Telefonema que a mãe dela tá no hospital, mãe dela tá morrendo. Ela tá pela sétima vez na recuperação. Aquele tipo de menina viciada que nunca vai se recuperar. Tá aí pela sétima vez. Mas recebe esse telefonema, a mãe tá doente, tem que visitar ela. Mete o pé dali, mete o pé daquele cerco de recuperação. Só que na estrada tem uma nevasca. Neve caindo, neve caindo. Eu já acho que essa fotografia, ela pega uma associação grande ao vício dessa garota. Ela fica presa ali, nesse hotelzinho, beira de estrada ali, com uma galera desconhecida. E ela descobre que tem uma menina sequestrada na van. Uma saída que ela dá ali, uma menina presa na van. Não se sabe quem é o sequestrador. Ou é daquelas pessoas que tá presa com ela ali, ela leva a quem é o sequestrador. Esse é o Sem Saída. Filme que tem uma abertura muito boa, uma abertura bem interessante. A menina fugindo do centro de recuperação, já abre a porta ali com a abertura sem saída. Filme de suspense e mistério. Função de filme de suspense e mistério. Te colocar apreensivo, não entendendo direito o que tá acontecendo ali. Eu acho até que o miolo dessa história, o segundo ato ali, você fica enredado ali, você fica preso. Ela tá ali, esse hotelzinho de beira de estrada, a nevasca caindo ali. O contraponto do vício dela, que quando ela foge lá do hospital, já rouba um carro, tem droga dentro do carro. Ela vai levando as drogas e essa coisa meio maluca dentro da cabeça dela. E você não sabe quem é, ela descobre a menina sequestrada dentro da van, você não sabe quem é. Quem é que tá ali dentro, quem é que sequestrou essa garota. O miolo da história até te coloca bastante apreensivo, te dá um senso de urgência. Mas o final, meu amigo, o final fica meio mais ou menos, o final meio de ação. Vale mais porque a protagonista é bem bonita. Sem saída, no exit. Vamos lá fora, no exit. Na abertura, sem a menina abrindo a porta, sem saída. Drama, mistério e suspense. Olha, o drama nessa situação aqui, questiona a garota ter o vício dela ali. Eu acho que a fotografia contribui muito com isso. Nevezinha caindo ali, ela com um saquinho de droga ali. O mistério e o suspense no meio da história até te segura. Você não sabe quem é. Ela tá ali dentro, tem o cara mais maluco ali dentro. Tem o casal ali. Já vamos jogar carta, todo mundo meio que se encarando, colocando suas verdades ali, jogando carta. No elenco. Havana Rosiliô. Atriz estreante, faz a Darby. Olha, é bonita. É bonita. Eu acho que ela cativa você do início ao fim da história. Até pelo filme não ter um final tão bom assim, o olhar dela vai te cativar até no final da história. Ela faz essa menina, sai do centro de recuperação, rouba o carro lá do outro maluco viciado. Neve caindo na cabeça dela o tempo todo. Entra lá dentro desse hotelzinho, tem que esperar a nevasca acabar. E tem um cara suspeito ali. Alguém sequestrou a garota. A menina que é doente, a menina tem que tomar remédio. Tá morrendo ali dentro da vó. Dani Ramirez. Dani Ramirez. É um dos carinhas que tá ali dentro. Não dá pra dar muito spoiler, né? A gente vai fazer o review pra vocês aqui. Vamos dizer quem é, quem não é. Olha só, Dani Ramirez. Mais uma das pessoas que tá ali dentro. Uma relação mais sensual com a protagonista, com a Darby. David Higash faz o laço. É o primeiro malucão, né? É o primeiro malucão da história. Eu já acho o seguinte. O final não é muito bom porque já te entrega o que tá acontecendo ali. Entendeu? Se o filme segurasse mais a coisa ali, tipo, Morte no Nilo. Tá nos cinemas agora. Assassinato no Espécie do Oriente. Por aquele poarrô também. Suspense de quem é um sequestrador. De quem é que tá fazendo aquilo. Não sustenta muito nessa história. Mila Harris é a menina sequestrada, sofrendo ali na van. Tem que tomar remédio. A menina tá doente. Denis Hasberg dá a lhe dica e faz o casal. O casal ali propõe um joguinho de carta. Não, vamos jogar uma cartinha aqui. O pessoal ficar mais calmo. Deixar essa nevasca passar. Contar as verdades e os podres de cada um que ninguém se conhece. O casal direito ali dentro. Denis Hasberg fez o Presidente no 24 Horas. Goste desse ator. Eu gosto, achei legal. E era o pai do Lucifer. Era Deus. Pai do Lucifer. Agora, Netflix. E isso, tem um elenco pequeno. Todo mundo ali preso na neve. Ninguém sabe quem é que sequestrou. Todo mundo suspeitando um do outro. Essa menina maluca. A direção nessa história é do seu Damien Power. Bom, de conhecido ele fez o acampamento. É uma direção boa. Tem uma fotografia interessante que combina. Eu acho que eles têm uma associação até proposital da questão do vício com a garota. Um cenário todo ali da nevasca. A direção de Damien Power segura o suspense na história. Fica mais ou menos sem saber o que tá acontecendo. E dá um final até com bastante ação. O roteiro. O roteiro. Eles têm os dois roteiristas. De Homem-Formiga e a Vespa. E o Berra e Gabriel Ferrari. E a produção e roteirista dessa história também é do seu Scott Frank. É o cara, na verdade, botou o dinheiro nesse filme. Tem uma boa qualidade de produção. Fotografia. Até que a música não é tão forte. Fica mais no silêncio. Toda a construção do cenário ali, da onde eles estão, estacionamento, carro, câmera bem utilizada em cima, te dá uma boa ação na história. E olha esse cara aqui, seu Scott Frank, que foi argumentista, foi roteirista de Logan e foi roteirista e foi o produtor do Gambito da Rainha, da Netflix. Bom, a música da história tem o Marco Beltrame, contratado, um bom compositor, pra um filme que, na verdade, não toca tanta música assim. Se passa quase todo no silêncio. Gastaram dinheiro. Um cara que quase não fez música na história. A cinematografia, a fotografia que eu já falei pra vocês, eu gostei da câmera. Uma câmera que vende parte da história por cima, percorrendo os personagens por cima ali, os carros, o estacionamento, te dá até uma boa atenção na fotografia. E o mesmo fotógrafo de Máquinas Mortíferas, Street 9 e Elysium, direção do seu Damon Power. O destaque na história é a Vanna Rosiliu, ela é bonita, ela te cativa do início ao fim, dos problemas com ela ali, ela não querendo estar lá no hospital, na recuperação de drogas, não quer estar ali, recebe o telefonema, fica nervosa, capando dali, presa nessa nevasca, fica presa, essa galera meio maluca, cobre a garota dentro do carro e não sabe quem é o sequestrador. Fica ali aquele jogo de gato e rato, vai beijar o maluco, nem ela pra ela beijar ali dentro. A Vanna Rosiliu, seu olhar ali cativante, ela te segura na história. Gama nota 6.1, eu acho que vale, eu acho que vale bastante nessa nota. Fotografia legal, gostei da protagonista. E o mistério e o suspense até que te segura com o final, o final não é tanta coisa assim. A gente vai falar do Fresh pra vocês, do Fresh lá, que é o filme do Sebastian Stanton, que também é um filme de suspense, mistério, do Sebastian Stanton em canibalismo, fazendo um filme de canibalismo, mas a gente falou de Poentone, também destaque lá no Star. A gente assiste mais NBA e basquete universitário, que a gente vai fazer umas lives pra vocês também. Mas sem saída, no exit, até que é um filme bem legal. Se inscreve aqui no canal, tá? Se inscreve aqui no canal, aperta o sininho, vai receber as notificações e compartilha o vídeo com os teus amigos. Beijão pra vocês, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho